Tá ótimo, Marcos. Iniciei a gravação. Vamos só dar um... Vamos lá. A professora Simone entrou aí agora. Professora Simone, boa tarde. Que prestígio. Boa tarde, Marcos. É que é isso, hein? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Tudo jóia, Simone. Que bom ter você aqui. Ótimo. Bom ver vocês reunidos aí também. Vou ficar aqui atenta, tá bom? Boa palestra aí para vocês. Obrigado, professora. Tchau. Bom, vamos iniciar, né, professor? Aqui já deu seis horas agora, a gente já tem os nossos alunos aqui que desde 5h40 eu já vi entrando, chegando gente, quem for entrando vai se achegando aí, se assentando e vai ter espaço para começar. Como a gravação já está ativa, vou dar início aqui aos nossos trabalhos aqui. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Marcos Arraes, sou professor do Departamento de Ciência da Computação da Piqueminas. Bom, aqui estou mediando uma conversa, um bate-papo aqui muito descontraído, informal e espero que muito esclarecedor com a querida professora Raquel Furtado, tá? Vou apresentar a professora Raquel, mas eu gostaria de agradecer inicialmente a todos vocês que estão participando. Professora Raquel, em nome do professor Lúcio, né, o diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da Piqueminas, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui batendo um papo com nossos alunos da tecnologia e da informação. Professora Raquel é formada, nossa, eu estava aqui organizando o currículo da professora Raquel para poder eu ler aqui, eu tive que estruturar aqui para eu não me perder com tanta formação, com tanta competência. Professora Raquel Furtado, ela é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela UFMG, MBA em Recursos Humanos pela Faculdade Getúlio Vargas, mestre em Administração pela PUC Minas, doutor em Administração pela UFMG, trabalha há 20 anos com educação executiva e desenvolvimento de liderança, desde 2013 atua como coach executiva e de carreira atendendo indivíduos e organizações de grande porte, mais recentemente com projetos de promoção da diversidade nas empresas, atuou como executiva e gerente de projetos no GPTW Brasil, né, o famoso Great Place to Work, né, está há 19 anos na PUC Minas, coordena a área de desenvolvimento de carreiras do PUC Carreiras, é professora adjunta do ISEG, né, o Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais, criou o Nutra Núcleo do Trabalho da Pró-Reitoria de Extensão e já coordenou o curso e foi coordenadora de pesquisa do curso de comunicação integrada lá do São Gabriel. Nossa, professora, quase não acabo de ler esse currículo aqui. Professora, seja muito bem-vinda aí à nossa casa, tá? Muito bom receber você. Eu que agradeço o convite, Marcos, é um prazer estar com vocês, né, tem sido muito boa essa parceria com o ISEI, então desde que a gente inaugurou a PUC Carreiras aí em novembro do ano passado, essa nova área da PUC que tem a missão aí de ajudar todos os alunos e ex-alunos, né, a PUC Carreiras atende também os egressos com até três anos de formados no seu desenvolvimento de carreira. O ISEI tem sido um grande parceiro, né, sempre nos convidando e também nos apoiando em projetos. É um prazer enorme falar com vocês e acho que vamos ter um papo bem legal. Legal, legal. A gente, assim, acompanha muito de perto todos os passos de vocês por Carreiras Inspira, muitos projetos que a gente desenvolve no ISEI, inclusive o Aprenda com o ISEI é um dos que inspirou a gente a levantar esses toques aí. Bom, e hoje aqui a gente quer conversar um pouquinho, a gente já teve muitas toques aqui que falavam sobre tecnologias específicas, sobre conceitos técnicos, sobre abordagens que às vezes os nossos alunos aprendem nos nossos cursos e por mais que a gente saiba que dentro da formação da universidade, a gente tem, além da formação humanística, uma competência ética, uma competência de cultura ética envolvida na formação dos nossos alunos, em muitos cursos, principalmente da área de TI, a gente não tem disciplinas que são extremamente focadas no desenvolvimento de competências, de habilidades, que a gente sabe que hoje no mercado de trabalho, com a oferta, a explosão da oferta, como hoje você tem muitos currículos para uma vaga, além da competência técnica, essas outras habilidades podem se tornar decisivas. inclusive o nosso tema que hoje a gente fala sobre o mercado de TI, mas eu acho que o que a gente vai abordar aqui, a gente pode falar para todas as áreas, pode ser que a gente tenha colegas, alunos aqui, professores que são de outros cursos, então eu sei que é uma área que a senhora tem total domínio e expertise, são as soft skills, então acho que a gente pode começar falando um pouquinho e depois eu vou monitorar aqui o nosso tempo, professor, e depois vamos abrir para os meninos começarem a enviar perguntas. Então, gente, vocês que estão escutando a gente, o nosso objetivo aqui hoje é fazer um bate-papo bem descontraído, bem informal, vocês podem ir jogando no chat as dúvidas que vocês forem tendo, tá? Eu vou criar tudo aqui, quando a gente abrir para a discussão eu vou passando para a professora Raquel, tá? E, bom, professora, a gente viu aí que com essa transformação que a gente teve, a gente não pode falar pós-pandemia, né, que a gente ainda está no meio do bololô todo, né, mas a transformação que a gente teve da nossa rotina, o que era o chamado tal do normal e para onde a gente foi transportado, pediu para a gente muitas habilidades que a gente não estava preparado, né, disciplina, a gente precisou conseguir ter foco, conseguir... Muita gente, às vezes, não tinha uma habilidade, uma retórica, conseguir dialogar com uma câmera, né, e isso foi não só para a TI, né, na TI a gente teve um impacto grande, né, muitas empresas na TI, elas já trabalham com home office, porque às vezes o colaborador está geograficamente num lugar mais distante, né, tem as questões dos fuso horários, a TI já lidava com isso aí, mas a TI como um todo, ela se transformou, né, para conseguir fazer, entregar tudo que ela entregava de forma virtual, de forma remota, né, e eu acho que a gente pode abrir agora, professora, falando sobre essas habilidades que os nossos alunos de TI precisam desenvolver para que, além da competência técnica, além de saber programar, além de saber construir um sistema computacional, ele consiga também entregar aquela relação humana, né, aquela coisa que hoje as empresas procuram tanto, né. Professora, está com a senhora aí. Então, Marcos, é muito interessante isso, né, todos vocês já devem ter ouvido em todas essas análises que estão sendo feitas sobre o momento atual, muita gente chamando a pandemia do Covid de um acelerador de tendências. Então, várias coisas que já estavam ocorrendo, né, na sociedade, e que a gente já previa uma grande mudança em função da chamada indústria 4.0, a quarta revolução industrial, que vocês estão envolvidos até a cabeça, né, nesse novo cenário aí global, o Covid acelerou. Essa semana eu li uma reportagem de um estudo dizendo que, na maioria das empresas, o Covid trouxe, como digas, encurtou a digitalização em cinco anos, né, e em algumas empresas, em vez de cinco, foram dez anos. Então, como você disse, né, a questão do home office, ela não é nova. Eu conto para os alunos, alunos morrem de rir, Marcos, que a minha primeira experiência de home office foi há 20 anos, né, no ano de 2000, quando eu fui trabalhar lá no GPTW, e eu, com filho pequeno, na época com muita dificuldade, negociei, que é uma das soft skills fundamentais, permanecer em Belo Horizonte, trabalhando na empresa cuja sede era em São Paulo. Eu tinha que viajar, porque os clientes estavam espalhados pelo Brasil todo, e a gente chegava a atender, às vezes, fora do país, mas eu passava parte da semana viajando, parte da semana trabalhando na minha casa, né, no meu quarto. E, naquela época, tudo que a gente tinha de tecnologia era uma antiga MSN da Microsoft, que só suportava a voz, né, não suportava a imagem ainda, né, tinha acabado de começar a voz. Então, não é novidade. Eu tenho amigos que se emigraram para o Canadá e estão trabalhando de home office, e tem mais de uma década, né, ex-alunos também, que trabalham para empresas americanas, daqui de BH. Mas o que aconteceu, que é uma coisa muito interessante, é que, de repente, a gente teve uma quantidade de gente tendo a mesma experiência ao mesmo tempo, né. Então, quando a gente tem muitas pessoas tendo a mesma experiência ao mesmo tempo, isso, com certeza, traz um aprendizado, né, vamos dizer assim, a curva de aprendizado, foi gigantesca. Então, o que as pessoas perceberam, né, foi uma coisa muito interessante, assim, havia um temor das empresas de que eu não poderia confiar totalmente no home office, né, eu não poderia colocar todo mundo em home office, ou eu não poderia colocar todo mundo ao mesmo tempo. Então, algumas empresas estavam em dúvida em relação a isso. E agora, o que se percebeu foi que, apesar do susto, né, que todos nós tivemos que nos adaptar com uma velocidade muito grande, com a vida, né, virtualizada, as pessoas deram conta. As pessoas... Então, a produtividade aumentou, né. Então, o que a gente tem ouvido o tempo inteiro? Aumentou a produtividade, diminuiu o custo. A empresa é tudo que a empresa quer na vida, né, que aumente a produtividade, já está ótimo. Aumentar a produtividade e reduzir custo ao mesmo tempo, a empresa fica mais feliz ainda. Então, a partir daí, a gente tem certeza de que a questão do home office veio para ficar. Agora, o que as empresas não esperavam, né? O que veio com o home office que as empresas não esperavam? E a gente tem ouvido muitos relatos sobre isso. Uma maior proximidade das pessoas, por incrível que pareça. Por quê? De uma certa forma, a internet nos iguala a todos. E ela deixa a burocracia, a hierarquia tradicional, um pouco mais fluida, né. Eu acabei de fazer uma reunião hoje à tarde com pessoas externas, a PUC, né, de uma empresa. Então, inclusive, lançando aí, a gente vai lançar na semana que vem, um summer tech para a área de vocês, um programa de estágio do verão. E acabou a reunião, foi feita pelo Teams, eram sete pessoas, e ela já disse, bom, agora, qualquer coisa que alguém tiver dúvida deste grupo, chama no chat que foi criado automaticamente pela reunião. Quer dizer, é muito fácil, é como se a moça da empresa, que eu tenho, eu tinha que investir para criar um relacionamento, muito, né, muito. Agora, eu mando um oi para ela ali no chat, olha, faltou esse dado, não faltou. Isso foi um ganho, do meu ponto de vista, inesperado, que essa virtualização trouxe para a gente. O outro, que eu acho interessante a gente ressaltar, é a questão dessa normalização, que eu estou chamando, do normal. O que é isso? O que é? Vou, de novo, dar esse exemplo. Eram seis pessoas, cinco abriram a câmera, uma falou, gente, eu não vou abrir a câmera, porque eu estou a caminho do pediatra. Quer dizer, ela estava fazendo uma reunião pelo telefone, e levando o filho ao pediatra. Isso também é um ganho não previsto, né, aquelas, aquelas coisas que todos nós enfrentamos na vida, uma hora você acorda meio passando mal, outra hora, né, essas pessoas já têm filhos, outra hora deu um problema na sua casa, estourou um cano, e você precisa ficar para receber um canador que vai resolver um problema, a partir de agora também você não precisa parar de trabalhar para fazer isso. Então, você, né, ganha um conforto, e a empresa, como todo mundo estava na mesma situação, né, líderes e liderados, de todos os níveis hierárquicos, eu creio que isso também ajudou a desenvolver uma maior tolerância, uma maior empatia das pessoas. Então, ao invés do chefe ficar irritado, porque a pessoa está com o pepino em casa, o chefe também está, né, então isso, de uma certa forma, nos torna mais próximos, né. Um outro efeito que a gente tem ouvido muitas pessoas dizerem, é que as equipes se tornaram um pouco mais solidárias. Eu percebi isso entre os colegas, eu acho que eu nunca fui tão ajudada por colegas, no virtual quanto era na sala dos professores. Então, a gente tem, assim, esse, eu vou ser pegando só esse aspecto aí da pandemia, que é a questão do home office, a gente tem vários, vários ganhos. A gente tem prejuízo? Tem prejuízo também, né, porque, como você lembrou, nem todas as pessoas se sentem tão confortáveis com o ambiente virtual, nem todas, a gente vê isso na sala de aula, eu peço para os meus alunos, peço, peço, peço para abrir a câmera, consigo que dois ou três abram a câmera, a maioria não abre, ah, eu estou cansada, eu estou com preguiça, a mulher não arrumou o cabelo, o cara deixou o cabelo crescer, por motivos vários, né, nem todo mundo fica tão confortável. E a linguagem corporal é importante, né, eu falo, não segura minhas mãos não, porque eu não falo, né, eu falo com as mãos, eu sou uma pessoa que rio muito, cada um de nós tem um jeito, tem um estilo, então só a voz, ou só a escrita, o chat, ela não é tão bom quanto a imagem, mais a voz, mais o escrito, né. Então, o que a gente consegue perceber? Mesmo dentro dessa realidade que a gente está vivendo hoje, ela exige competências comportamentais, né, então as que você está chamando aí de soft skills. Isso é uma novidade da pandemia? Não. Nós estamos falando de soft skills já tem bastante tempo. Então, todo ano, né, o Banco Mundial solta um relatório, o último, mais recente, é do ano passado, o futuro do trabalho, se eu estou em 2019, que ele lista as competências que serão requeridas no futuro próximo. Então, 2019, ele lista as competências para 2022, 2020 para 2023, é um horizonte próximo de dois, três anos, né. E essa lista vai mexendo um pouquinho nessa lista a partir das coisas que vão acontecendo. O que a gente já tem certeza hoje é que a gente dizia, assim, até, vamos dizer, uns cinco anos atrás, a gente dizia, a empresa contrata pelo conhecimento técnico, demite pelo comportamental. Isso qualquer pessoa de recursos humanos que você for perguntar vai te falar isso. A gente contrata pelo conhecimento técnico, né, pela habilidade, pelo saber e pelo saber fazer. E a gente demite pela atitude, como as pessoas fazem, como elas se relacionam com os outros, né. E a gente falava isso. De uns três anos para cá, Marcos, eu já percebo que as empresas estão contratando também muito pelo comportamental. Por causa disso que você falou. Tem oferta. Eu tenho uma quantidade de currículos boa o suficiente, né, eu tenho, tipo, dez currículos excelentes, cinquenta currículos excelentes, que sejam. E dentro desses cinquenta, eu vou ter pessoas com uma competência comportamental melhor do que a outra. Então, por exemplo, dinâmica de grupo, que é algo que as pessoas ficam, às vezes, muito inseguras de participar. O objetivo da dinâmica, muitas vezes, é ver só o comportamental. Como que você se comporta em grupo, né, a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de negociação, a sua capacidade de trabalho em equipe, a sua tolerância ao erro, né, a sua capacidade de ajudar ali, mesmo sabendo que você está competindo com uma pessoa, você pode cooperar, mesmo numa situação de competição. Então, tudo, todas, assim, essas habilidades comportamentais, essas soft skills, elas são avaliadas muito em dinâmicas. Sempre foram, né, também, isso não é uma novidade. 30 anos atrás, eu estava participando de programas de trainee e já estavam avaliando competências comportamentais. Qual que é a mudança? É o peso, né? Então, vamos dizer que antes a competência comportamental entrava com 10%, foi passando o tempo, passou para 30%, foi passando o tempo, hoje ela está muito, muito mesmo valorizada. Então, tanto para você entrar numa empresa que te interesse, quanto para você se manter na empresa, né, e dar conta dessa nova realidade que todos nós estamos vivendo, você precisa desenvolver essas competências comportamentais. Aí vem a dificuldade, né, como que eu faço? Aí você comentou, ah, nos cursos de, nos cursos da área de TI, geralmente não tem, mas nos cursos de outras áreas também não tem, né? É impressionante isso, no próprio curso, assim, de administração, que trabalha com essa questão de competências, a gente não tem, assim, disciplinas que vão ajudar o aluno, deveríamos ter, tá, pessoal? Mas ainda não chegamos nesse ponto de ter muitas disciplinas ou disciplinas específicas para trabalhar esse tipo de coisa. Como médico lá, né, também ele não, ele não tem um preparo específico, muito detalhado para como lidar em equipe com seus colegas médicos, né? Agora, na situação de pandemia, a gente está vendo, tem que ter equipes multidisciplinares. Então, como me preparar para algo que uma lista muda de três em três anos, né? Então, tem que me preparar, mas a lista era essa, vou começar a me preparar para isso. Aí, daqui a um ano, a lista já é outra, vou começar a me preparar para aquilo. Aí, um ano, a lista já mudou. Como me preparar para uma coisa que muda o tempo todo? Eu não tenho uma disciplina disso, como que eu faço, né? E aí, qual que é a dica que eu tenho, assim, que eu considero mais importante para dar para os alunos? É investir no seu autoconhecimento. Você tem que compreender em que pé você está diante dessas competências comportamentais, né? Em que pé você está. Então, se você pegar aí, essas que eu, né? O Marco citou algumas aí, questão da autodisciplina, uma competência chave para o momento que nós estamos vivendo. Chave, porque você não vai ali bater o cartão, né? Você não vai ter a chamada, você não vai ter um chefe olhando para você, se você chegou mais cedo ou mais tarde. Você tem só entrega, né? E aí, se você não tiver uma disciplina, se você pode até entregar, mas você vai entregar à custa de noite, sem dormir, você vai entregar à custa de trabalhar muito no final de semana e que não é legal, porque te desequilibra, piora seu equilíbrio vida-trabalho, piora seu humor, piora sua produtividade. Então, para você conseguir entregar o que você tem que entregar dentro do teu prazo ali, do estágio, do trabalho, do estudo, do que for, você precisa de muita autodisciplina e foco. Então, eu começo por aí, né? Quem estiver aí participando hoje, vocês aí, se quiserem pegar uma caneta, pegar um papel e fazerem agora sua autoavaliação, né? Então, essas duas primeiras que a gente falou, autodisciplina, de zero a dez, quanto eu me dou? Foco, de zero a dez, quanto eu me dou? O quanto as redes sociais estão me distraindo, né? O quanto, quantas vezes por dia eu pego meu melhor amigo e meu maior inimigo, né? Que ele é o nosso melhor amigo e nosso maior inimigo. e olho, né? O WhatsApp, e olho o e-mail, o Instagram, o Facebook, o TikTok, o sei lá, o site, o futebol, se a menina respondeu, se o cara respondeu, não sei o quê. Quantas vezes, né? Isso me distrai. Então, dá uma nota para você de zero a dez. Eu falei, comunicação. Comunicação é a competência, a soft skill badalada da pandemia. Todos os artigos que a gente viu, todas as entrevistas que a gente viu até agora, de empresas falando mundo, mundo do Covid, né, Marcos? Que não pode falar pós mesmo, não. Porque a pandemia está longe de acabar ainda, né? Infelizmente. Mas quem está acompanhando sabe que está longe de acabar. É a comunicação. Por quê? Né? Que a comunicação é a competência e a soft skill queridinha do momento. Porque existe uma barreira de comunicação. É mais fácil se comunicar no pessoal. Não significa que a gente conseguia se comunicar com todo mundo, né, no pessoal. Mas as videoconferências, né, como a gente faz, as reuniões, assim, elas nos cansam, elas nos exigem mais atenção, elas nos... não dá para ver o corpo inteiro da pessoa. Nós moramos num país que a nossa cultura brasileira, ela tem um aspecto de comunicação implícita, né, sabe? Aquele ditado que a gente fala assim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Isso não é todo país que é assim. Os Estados Unidos, por exemplo, não é assim, né? É uma comunicação direta, assertiva, o que você quer. Ninguém deixa nada no ar, né? Como outros países europeus também, né? Isso vai de país para país. Mas nós, nós somos acostumados a vida inteira no país que a gente vive, você olha para o seu colega, você faz grupo a vida inteira, seu colega já sabe o que você achou, né? O professor entra na sala, você já faz uma leitura, você foi com a cara, não foi com a cara, aí você olha para o colega, aí uma pessoa levanta a mão na sala e faz um comentário, aí três amigos já olham para o outro, não é assim que a gente está acostumado? A gente fala muito com o não verbal, é uma característica, nossa, do povo brasileiro. De repente, está mais difícil o não verbal, eu não tenho como olhar para o Marcos, o Marcos não tem como dar uma olhadinha para mim e falar assim, não, Raquel, vai por aqui, vai para... Não tem jeito, por quê? Porque todo mundo está vendo o Marcos ao mesmo tempo, né? E eu não sei, estou aqui, só tenho o Marcos olhando para mim, e mesmo está olhando de lado, porque eu estou em um quadradinho, ele está em outro quadradinho, a tela dele está em uma posição, eu sou uma pessoa que dou palestra, conversa, olhando nos olhos das pessoas, meus alunos sabem, não tem, eu tenho que a foto, eu estou vendo a foto da Simone, a foto do Kleber e a foto do Igor, e os olhos de ladinho do Marcos, né? Então, o feedback da comunicação, que é o retorno instantâneo que qualquer pessoa que está falando em público, vocês já devem ter experimentado, pelo menos na hora de apresentar um trabalho que a gente tem, se a audiência está gostando, se a audiência não está gostando, aqui no virtual a gente perde, então como tem essas barreiras, a gente perde várias coisas, a gente precisa ter mais para suprir, não é assim? Sempre que a gente está com déficit, a gente precisa ter mais para suprir, então, você pode pensar, comunicação, em vez de dar uma nota de 0 a 10 para você em comunicação, quebra, né? Minha capacidade de comunicar, assim, falar diretamente, eu sou claro na minha fala, eu consigo pedir o que eu preciso pedir com clareza, eu preciso dar uma ordem, caso alguns de vocês aqui já tenham uma situação de trabalho em que você pode dar um comando, eu sou direto, eu sou claro na hora de falar, aí depois você pode quebrar. Saber ouvir, eu sei ouvir, quando um amigo vem conversar comigo, quando um colega vem conversar comigo, eu escuto, ou já sou aquela pessoa que o colega nem acaba de falar, já interrompi, já estou pensando outra coisa. A minha comunicação escrita é boa, eu consigo expressar com clareza, uma vez um aluno chegou para mim, eu brinquei com ele, o aluno chegou para mim, ele teve uma nota muito baixa na prova numa questão dissertativa, e aí ele veio conversar comigo, porque ele tinha tirado a nota baixa, eu expliquei, falei, olha, não dá para entender o que você colocou, ele leu em voz alta, ele falou, professor, eu tenho um problema grave, porque eu não consigo passar para o papel o que eu penso, aí eu falei, olha, é um problema grave, né? Ele falou, nossa, professora, mas é verdade, eu tenho que te falar que isso não é uma brincadeira, não é, ah, eu tenho um problema, professor, você tem um problema mesmo, mas todo problema tem solução, né? Então você tem que dar um jeito de cobrir essa dificuldade aí e a sua comunicação escrita também ficar melhor, porque o WhatsApp, a gente usa cada vez mais, agora totalmente no ambiente de trabalho, o WhatsApp dá muito ruído de comunicação, as mensagens se cruzam, alguém está respondendo antes, né, de você ter mandado a outra, você não sabe se a pessoa está respondendo a primeira pergunta ou a segunda, a gente não pontua, é confuso. O e-mail, então dá uma nota para você de comunicação. Pensa na pandemia, né? O que que a gente, o Marcos usou aí uma, a gente teve que adaptar rápido, foi no susto, foi abrupta a mudança. Como é a sua reação? Como foi? Qual é o seu nível de flexibilidade? Antes da pandemia, a flexibilidade já era considerada, tipo, a competência top master de todas, né? Por quê? Por causa daquilo que eu falei, a gente tem que se preparar para algo que a gente não sabe exatamente o que é que vem, né? A gente não sabe o que é que vem, a gente intui, né? A gente intui, a gente intui que o mundo ia, né, ficar muito virtualizado, a gente sabe, a gente vai, é aquela coisa, vocês devem ter visto, que viralizou o vídeo lá do Bill Gates fazendo uma palestra no TED, prevendo, entre aspas, a pandemia de cinco anos atrás, né? Não é que ele previu essa pandemia, mas ele disse que o mundo não estava preparado para uma pandemia e que ele achava que se alguma coisa fosse matar milhões de pessoas no mundo e tal, não seria uma guerra, seria um vírus. Ele falou isso em 2015, o Bill Gates é gênio, não é, mas ele não é evidente. O que é que ele é? Ele é um cara que acompanha a realidade atual, o hoje, o cenário, e o fato dele acompanhar o hoje permite que ele intua, que ele preveja, que ele saque as tendências que vão acontecer no futuro. Mas certeza a gente não tem, né, gente? E uma coisa que é bacana de pensar é que não vai ter um futuro só, né? Não vai. Por exemplo, a tecnologia entrou demais na medicina agora, talvez alguns de vocês já tenham feito aí um teleatendimento, né? Tem teleatendimento do SUS, tem teleatendimento da Unimed. Se você falasse isso para um médico dois anos atrás, ele falou, não, não tem jeito de fazer uma consulta, você não pegar no paciente, você não olhar para o paciente. Eles estão fazendo, né? Então, vai ter médico de uma certa especialidade que 90% das consultas dele vão ser de teleatendimento. Mas vai ter gente e talvez isso se torne mais caro que vai querer aquele médico antigo que vinha em casa, que vai ser mais seguro o médico vir em casa do que você ir no hospital, né? Ou você ir na clínica, no ambulatório, o que for. E quem tiver dinheiro provavelmente vai voltar a ter um médico do início do século XX, né? Que era o médico que ia em casa visitar os seus pacientes. senão o paciente ia ao consultório. Então, só pegando esse exemplo simples, você tem dois futuros. Então, não posso virar, por exemplo, para um aluno de medicina e falar, vai ser teleatendimento. Vai ter um mix dos dois, né? E assim em todas as áreas. Por isso, a gente precisa ter flexibilidade. A gente não sabe o que vai vir. A gente desconfia. E umas coisas a gente vai acertar nas nossas previsões, outras coisas a gente vai passar longe, como as pessoas acreditavam que em 2020 a gente ia ter carro voador e a gente ainda está tendo que provar que a terra é redonda, né? Então, algumas que a gente vai passar longe e algumas que a gente vai acertar. Como a gente não sabe o que vai ser, a gente precisa ter flexibilidade. Então, pense em você agora, faça esse exercício. como você reage quando as coisas mudam completamente de uma hora para a outra? Todo mundo assusta. Mas quanto tempo dura o seu susto, né? Qual é o seu nível de agilidade para responder a uma situação totalmente nova? Alto ou baixo? Dê uma nota para você, né? Depois você pode rever esse papelzinho aí, se você falar, não, eu acho que eu não sou tanto assim, ou então sou menos, sou mais, né? Mas é essa capacidade de desaprender e aprender rapidamente. Então, todos vocês viram com a pandemia empresas e as empresas são feitas de indivíduos que reagiram muito rápido à crise. Empresas que reagiram mais ou menos e empresas que reagiram devagar e empresas que não reagiram. Eu não estou falando, né, das empresas que quebraram porque não tem jeito, assim. Às vezes, uma pessoa, uma empresa pequena e não tem um dinheirinho ali para investir em nada e tal. Mas, assim, a gente viu muita gente que nunca sabia nada de nada e, de repente, em duas semanas colocou um site no ar e começou a fazer um e-commerce, né? e começou a vender por WhatsApp e se virou e mudou e começou a fazer delivery e nunca tinha feito. E a gente vê empresas grandes que surfaram na crise, né? Magalu, assim, nunca ganhou tanto dinheiro na vida. Microsoft, acho que nunca ganhou tanto dinheiro na vida, né? Essas atualizações do Teams, eu que não sou da área, mas eu adoro tecnologia. Eu fico encantada, assim, de ver a quantidade de atualização, a velocidade, então, muitas empresas estão surfando na onda da pandemia e outras empresas estão patinando. Basta que podem, eu sei que não adianta, assim, o pessoal da indústria está passando apertado, não tem jeito, porque não tem jeito de produzir bens remotamente. Mas, pensem nisso, pessoas que vocês conhecem, né? Que se adaptam com facilidade, pessoas que vocês conhecem que resistem à mudança, empresas que vocês conhecem, se ela foi ágil, é porque a liderança dela é ágil, é gente, tudo é gente. Não existe a Microsoft, existe os times da Microsoft, os líderes da Microsoft, né? Então, que nota vocês dão para vocês, para essa flexibilidade? Uma outra competência que vocês já devem ter ouvido falar muito, e tem gente que até não entende muito bem o conceito dessa soft skill, que é resiliência. As pessoas confundem resiliência com resistência, são duas soft skills bem diferentes. Então, resistência é a capacidade de aguentar, de aguentar o tranco. Então, não aguento mais pandemia, eu preciso aglomerar. Baixa resistência, né? Precisar, ninguém precisa. Gostar, todo mundo gosta. Então, resistência é aguentar. Está difícil, está difícil, está difícil, né? Se você pensar, assim, situações adversas, muitas situações adversas aí que você vê, que pessoas aguentaram mais. Para vocês me esquecerem, lembrem daquele caso que eu amo, né? Dos meninos da Tailândia presos na caverna. É liderança, aquilo ali é exemplo de liderança, porque, né? O cara lá, o coordenador, sei lá, o professor, o treinador deles de futebol, tinha uma formação mesmo de monge, né? Conseguiu manter a mente tranquila, que é chave, e conseguiu que os garotos também mantivessem a mente tranquila. É lógico que é uma cultura completamente diferente, as crianças já estão em outra, uma lógica oriental bem diferente da nossa, de ter mais consciência de si, né? Mais tranquilidade mental, mas eles aguentaram, né? Aguentaram. Todos, todos. Eu fico imaginando essa situação em outro país, o que que teria dado se um teria dito que não aguento mais vou procurar uma saída, né? Então, é aguentar. Agora, resiliência não é resistência. Resiliência é o tempo que você leva para se recuperar de um baque, né? Então, um choque qualquer. Então, vamos supor, você está lá trabalhando, foi mandado embora. O que é esperado? Que você fique triste, que você chore, que você fique chateado. Isso é o normal, isso é esperado de você. Quanto tempo, né? Como se fosse o boxe, assim, tomou um soco. Quanto tempo você fica na lona, né? Você ficou um dia chateado, dois dias, beleza. Uma semana? Tá. duas semanas, três semanas, quatro semanas, você ainda está falando da injustiça, né? Então, qual é a pessoa que tem a resiliência alta? A mais alta de todas. Fui mandado embora hoje à noite, amanhã de manhã eu já estou mandando o currículo. Amanhã de manhã eu já mexi no meu linkadinho. Amanhã de manhã eu já falei com os outros. Já, puf, né? Alta. Agora, média. Ah, dois, três dias. Pô, que chato. Conversa com um, conversa com outro, chora um pouquinho ali. Ah, não, vou aproveitar essa semana para fazer as coisas que eu tenho que fazer, vou dar um relax. E aí, na semana seguinte. Agora, baixa a resiliência, né? A coisa, a pessoa não acaba. Então, nós temos, cada um tem uma data, né? Eu estou completando o domingo, seis meses de pandemia. E aí, assim, tem gente até hoje reclamando da realidade que a gente está vivendo. Isso é baixa a resiliência. É isso que tem, né? Ah, mas eu não gosto. Também não. Gosto de umas coisas. Eu até adoro home office. Até adoro home office. Mas, amo, né? Queria ficar no home office forever, ser nômade digital. Mas, tem muita coisa que eu não gosto. Meu final de semana da pandemia, eu não gosto. Segunda a sexta, eu até gosto. Mas, eu vou ficar reclamando, 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 que não está do jeito que eu quero. Baixa a resiliência. Então, bem aí, uma nota para vocês de resiliência, né? Trabalho em equipe. Ontem, estava dando aula para uma turma de engenharia de software. E, não, era uma turma, não era engenharia de software, era administração. Desculpa. É administração. Dei um trabalho em grupo aqui pelo Teams, criei os canais e tal. E aí, fui passando nos grupos, chegou num grupo, um rapaz falou, estou com dúvida na questão sete. Deixei cinco minutos que tinha começado o trabalho. Falei, como você já está na sete? Não, pessoal, porque a gente dividiu. E eu peguei a sete. Eu falei, isso não é trabalho em equipe. Vocês já devem ter visto aquele meme que circula por aí, né? Que o trabalho em equipe é a colagem dos animais, né? Mandou fazer uma colagem, aí vem com o focinho de um, o rabo do outro, o corpo do outro, aquele amontoado, aquela colcha de repadas, né? A capacidade de trabalhar em equipe pressupõe a capacidade de apresentar a sua ideia, comunicação, negociar se você acha que é mais para cá ou mais para lá, às vezes persuadir o colega, às vezes aceitar que você não é o dono da verdade, então o trabalho não vai ficar a sua cara, vai ficar a cara do conjunto do time, né? Isso é importante, saber ouvir. Então, o trabalho em equipe é uma competência que ele precisa dessas, de várias outras dessas que eu falei. E é uma competência muito demandada hoje. Por quê? Por quê? Porque o futuro, gente, ele é híbrido. Vocês estão, eu acho fantástico, assim, a área de TI, porque vocês vão estar em todos os lugares, né? Na biotecnologia, na astrobiologia, nós aí tivemos a notícia da fosfina em Vênus, né? Só foi possível por causa de tecnologia, vão estar na medicina, já estão, mas cada vez mais, vão estar na educação fortemente. Então, vocês estão em todos os lugares. Então, não tem jeito, né, de não trabalhar em equipe. São cada vez mais equipes, cada vez mais multidisciplinares, cada vez mais transversais, dentro da própria empresa, dentro da própria área de TI, com a empresa cliente, com o usuário, com as outras áreas, as interfaces internas e com as interfaces espelhas. Então, deem uma nota para vocês também de trabalho em equipe. Eu podia ficar aqui falando, assim, de, tipo, um milhão de competências, de soft skills, mas eu tentei trazer para vocês aquelas que eu acho mais relevantes, que estavam mais já sinalizadas antes da pandemia e ficou mais forte ainda durante a pandemia, a questão de autodisciplina, comunicação e a flexibilidade, que já era considerada a principal, ganhou mais força ainda com a pandemia. Então, tentei fazer aí um resumo, Marcos, para a gente fazer um diálogo, né? Acho que fica mais rico assim. Nossa, adorei essas reguinhas que a senhora colocou para eles darem a nota. Eu acho que é uma forma deles perceberem, né? E eu acho que a autoavaliação, né? Porque quando a gente passa nas disciplinas para eles fazerem a autoavaliação, é tudo 10, 8, 9.5, né? Mas, internamente, né? Toda vida que a gente é confrontado a olhar para dentro, né? A gente, geralmente, não mente para nós mesmos, né? Nós sabemos qual é o reflexo do nosso interior, né? O processo, acho que essa máscara, ela começa quando a gente externaliza isso aí para um terceiro, com medo até de ganhar rótulos e tudo. Então, eu acho que essa dinâmica que você propôs, professora Raquel, acho que foi, acho que vai ser um trabalho fantástico para os alunos até fazer isso aí após o nosso encontro. Mas, eu fiquei pensando em algumas outras coisas aqui também e eu acho que, já já, enquanto você for respondendo essa pergunta, os alunos já podem ir mandando as dúvidas aqui no chat que eu vou selecionar e passar para a professora Raquel. Mas, professora, na área de tecnologia da informação, isso aí cobrindo todas as nossas formações, engenharia, ciência da computação, jogos digitais, sistemas de informação, todos os nossos cursos de TI, os alunos, a gente, os professores, tentam instruir os alunos a criar currículos, criar portfólios, utilizar ferramentas online para construir esses projetos. e as etapas de recrutamento, elas são muito divididas assim, numa primeira fase inicial, as empresas recrutam, baseados nesse currículo, nesse portfólio, é um repositório que os alunos postam os trabalhos que já fizeram, as empresas recrutam de uma primeira fase por essa competência técnica, mas a gente tem uma fase, geralmente, de entrevistas, que é nesse momento que a gente está vivendo, estão acontecendo de forma online. e eu já vi muitos alunos meus, por exemplo, dois alunos que, eu conheço os alunos, às vezes, desde o primeiro período, então eu conheço a trajetória, e eu olho dois alunos que estão concorrendo para uma mesma vaga, eu sei que o aluno X, ele tem infinitas competências técnicas superiores que o aluno Y aqui. Eu conheço, eu sei, do dia a dia, mas a empresa, ela não tem essa percepção, ela está conhecendo ali aquele aluno agora. e eu já vi vários alunos meus chegarem para mim depois, eu falo assim, ô fulano, e aí, como é que foi lá na entrevista? Aí eles falam, ih, Marquinho, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Então, assim, eu sinto, e eu vou falar por uma experiência própria, tá? Eu sou bicho do mato, sabe? Eu sou de TI, então eu não gosto de gente, não. Eu falo para os meninos que eu sou hipertímido. Quando você me encontra na rua, quando eu estou ali no meu dia a dia, eu não converso, eu não olho para a câmera, eu não gosto dessas coisas, não. E isso é um reflexo muito claro em muitos alunos nossos de TI. Então, assim, é tudo bicho do mato, não gosto de câmera, não gosto de sol, fica dentro do quarto, mas tem uma etapa da entrevista. E, geralmente, tem um peso quase compatível à análise técnica do currículo. Quais dicas a senhora passa para os nossos alunos? A gente sabe que, mesmo não gostando, a gente tem que melhorar a retórica, melhorar a forma de se expressar. Na sua fala, você passou por muitos tópicos que abordavam assim, ó, não, a gente tem que construir essa imagem, né, de como as pessoas enxergam a gente. Então, que dicas a gente pode dar para os nossos alunos? Enquanto a senhora vai dando essas dicas, os alunos já podem mandar as perguntas que eu vou estar selecionando aqui, tá bom? Joia, Marcos, é super importante isso mesmo, né? A primeira vez que eu dei aula no curso de área de TI, foi numa pós-graduação de gerência de projetos, né, gerenciamento de projetos, lá na praça, o professor Pedro que coordena, o coordenava. E eu fui dar uma cirurgia de gestão de pessoas, né? E eram dez alunos. E aí, é esse feedback que eu falo, não verbal. Quando acabou primeiro, a primeira aula, na pós, eu falei, deu ruim, né? Eu geralmente, eu tenho uma interação muito forte com os alunos, tenho uma conexão muito forte e não teve conexão, fiquei muito chutechá. E aí, liguei para o Pedro, falei, Pedro, olha, não foi legal, a aula não fluiu, eu não sei porquê, na próxima aula, eu vou conversar com eles, mas você dá uma passadinha lá, checa com os alunos, o que é que não foi legal, me dá esse feedback, para eu melhorar na próxima. E aí, eu pensei, o que é isso, Raquel? Eu já passei lá, sei lá, me deu o retorno, eu conversei com eles, eles adoraram essa aula. Eu falei, não, não pode, como que eles adoraram? Estavam todos com o computador ligado, todos com o notebook, todos olhando para o notebook, ninguém olhando para mim, ninguém fazendo contato visual, e eles não gostaram, gostaram e tal, né? Foi muito interessante para mim, essa experiência, porque eu já dei aula em cinco unidades diferentes, em cinco institutos da PUC Minas, e cada grupo de alunos tem realmente uma característica. Eu acho que está mudando, estou dando aula em engenharia de software, já está no terceiro semestre, já dei aula em jogos digitais, São Gabriel, já dei aula em sistemas, no São Gabriel, e já dei algumas disciplinas de pós, aí com bastante gente de TI. Eu acho que está mudando isso, mas ainda tem muita gente, assim, com esse bicho do matice aí, que você relatou, né? Eu tenho, assim, a má notícia é que não tem mais espaço para isso, não tem mais espaço, né? Por quê? Hoje, você é, assim, é obrigado, né, a estar integralmente no ambiente profissional. Então, antes, o mundo era muito dividido, é um pouco isso que eu quero falar quando o mundo é híbrido. Então, antes era muito dividido, quando comecei a ver os computadores, eram os caras da informática, quase não havia mulheres, os caras da informática, ficavam naquele cantinho ali, no CPD, né? O Marcos não deve ter pegado, não, porque é muito novo, mas o CPD era gelado, aquele lugar gelado, aqueles computadores do tamanho de uma sala enorme, cheguei a ver isso, e ficavam lá, de jaqueta, literalmente, chegava de manhã, ficava lá o dia inteiro, jaqueta de couro para aguentar o frio do CPD. E eu acho que isso deve ter estimulado essa cultura, né? Eu gosto de exatas, eu gosto de número, eu gosto de raciocínio lógico, eu gosto de computador, eu moto, desmonto, eu gosto de software, eu gosto de jogos, eu jogo a vida inteira, eu vou para essa área. E eu estou livre das pessoas. Só que acabou isso. Do mesmo jeito que acabou, o pessoal que gosta de gente vai fazer psicologia e acha que não vai precisar de tecnologia, né? O pessoal de administração que fala que vai porque gosta de matemática entra no curso e acha que vai entender só de finanças. Falar, não gosto da matéria de gestão de pessoas, eu falo, não adianta você gostar ou não gostar. Para você crescer, para você subir, você tem que ser um bom membro de equipe. Então, você tem que relacionar com as pessoas. E se você almejar uma liderança, você vai ser gestor das pessoas de finanças. Então, vocês. É o mesmo caso, gente. Vocês têm duas opções, basicamente, na carreira de vocês. Três. Ou vocês vão empreender e aí vocês vão ser o fundador e grande líder de uma empresa formada por pessoas que vocês só vão ganhar dinheiro a partir de um bom relacionamento com as pessoas. Ou vocês vão entrar numa empresa já existente. Talvez até alguns falem, ah, eu nem quero ser líder, eu nem quero crescer, quero ser só um membro ali da equipe. Para entrar, você já tem que demonstrar que você é capaz de interagir bem com aquele time e com outros times que não são de TI. E se você quiser crescer, terceira opção, seguir a carreira gerencial na área de TI, mais ainda você vai ter que ter expertise de se relacionar com as pessoas. Então, não tem jeito. O que eu sugiro? Levem a sério isso. Coloquem na cabeça de vocês, igual eu falei para o meu aluno lá que eu tinha dificuldade de escrever, que eu falei, você tem o problema. Mas todo problema tem uma solução. Se você tem essa dificuldade de relacionar com pessoas, se for o caso de alguns que estão aí, você tem um trabalho para fazer. E o trabalho é melhorar a sua capacidade de se relacionar com pessoas. Então, a dica que eu dei de fazer a autoavaliação, uma outra dica que eu dou é conversar com seus amigos, os amigos mais próximos, os seus pais, os seus familiares, conversar de boa. Falar, olha, o que você acha que eu poderia melhorar? A terceira dica que eu dou é treino. Então, na própria plataforma da PUC Carreiras, não sei se vocês já acessaram, quem não acessou, para acabar aqui a nossa conversa, vai lá, acessa a plataforma da PUC Carreiras, ela tem um menu do lado esquerdo, nesse menu tem um simulador de entrevista online, que a gente até já, foi até antes da pandemia, que essa funcionalidade foi criada, e logo que a pandemia começou, a gente disponibilizou essa para o aluno. Então, tem perguntas lá, pré-gravadas, né, tem uns três modalidades de entrevista diferente, você escolhe a modalidade que você quer participar, grava a sua câmera, liga a sua câmera e responde, e você baixa esse vídeo, e você se assiste, manda para um amigo seu, manda para o seu colega de faculdade aí, que faz grupo com você toda hora, manda para aquele professor mais chegado, pede para ele dar uma espiada, coisa de cinco minutos, dez minutos, manda para sua tia, manda para sua avó, para sua namorada, para seu namorado, e vai vendo o que que você pode melhorar, né, recentemente eu fiz um teste desse com os alunos em sala, eu pedi que eu, na disciplina que eu dou, eu às vezes peço para fazer esse tipo de exercício, então qual foi o exercício que eu propus para os alunos e que vocês todos podem fazer em casa? Porque você vai imaginar uma situação real da sua empresa, que você vai fazer de conta que você é o chefe, que você é o líder, e você vai fazer um comunicado para a equipe, e vai fazer um comunicado ruim, então era alguma notícia ruim, uns escolheram demissão, outros escolheram que o projeto ia fechar, por quê? Porque é mais difícil, né, comunicar coisa ruim do que comunicar coisa boa, e aí a pessoa falou na sala de aula e eu peguei o celular do aluno e eu gravei com o próprio celular do aluno, e aí depois eu pedi que ele fizesse uma autoavaliação, de zero a dez quanto ele se dava, quais foram as coisas que foram melhor e pior, eles, vamos supor, que deram, o aluno deu uma nota sete, para si mesmo. Depois eu falei, agora enquanto o colega está fazendo a dele, você assiste a sua. Aí ele assistia e falava, isso é a nota, de zero a dez quanto fica, a nota sempre caía. Então, a gente às vezes tem uma imagem da gente melhor do que a que a gente está passando, às vezes pior, é muito comum a gente ter esses pontos cegos. Então, pega alguém da sua casa, pai, mãe, irmão, amigo, ou não pega ninguém, põe seu celular no estante, na parede ali, dá o play, vira para lá e fala, eu vou falar com o celular igual se eu estivesse falando na reunião virtual que eu vou ter amanhã do meu estágio, ou do meu emprego, ou eu vou treinar coisas que para mim são difíceis. Ah, eu queria participar da reunião mais, mas eu participo pouco porque eu fico com vergonha. Ah, eu queria dar um feedback para o meu colega que ele está dando uma parte para mim, está jogando o trabalho dele para mim, e eu não falo porque eu tenho vergonha. Fala com o celular, gente. Antes, as pessoas pagavam uma fortuna para contratar um serviço desses, de ter alguém que te filmasse falando, todos os políticos, CEO de empresa, eles pagam isso, chama Media Trainer, que é um treinamento para falar na mídia, né? Era caro que tinha que ter equipamentos sofisticados para te gravar, para depois editar o vídeo, para você ver o vídeo. Agora, a gente tem o celular. Então, grava você falando, assiste, eu tenho certeza que você vai perceber o que você precisa melhorar na sua comunicação oral. Bom, obrigado, professora. O Fábio Martins mandou a seguinte mensagem. Boa noite, professora, não estou empregada no momento, mas tenho ouvido dos amigos que estão fazendo home office, que estão trabalhando mais horas. Existe alguma regulamentação do home office? Existe, sim. Na reforma administrativa de 2017, desculpa, reforma trabalhista de 2017, foram definidas as regras do home office no Brasil. Não havia uma normalização, uma regulamentação, mas já existia o home office, mas ficava aquela coisa meio zona cinzenta, e aí na reforma trabalhista de 2017 foi definida. Então, você pode consultar. Se você entrar no Google legislação, trabalhista, trabalho remoto, tem. E tem uma distinção, tá? Quando o trabalho remoto, ele é contínuo, como você já é contratado para trabalho remoto, que existe em várias situações, e quando é como a gente está fazendo agora, que eu, né, a PUC não me contratou para trabalhar no remoto, mas pelas circunstâncias a gente está no remoto. Então, você vai encontrar tudo lá na legislação. Existe sim. Agora, Fábio, todo mundo, viu? Não é só seus colegas. Todo mundo é. Eu, Marcos Arraes, a Simone, né, o Moll, que também está aí, várias das pessoas que estão nos assistindo. A gente tem que, ter foco, né, autodisciplina e força, às vezes, para você poder falar não, né, é um outro aprendizado aí, é você falar, olha, não, já dá, não é que eu vou deixar a caneta cair seis horas da tarde, né, vou largar, vou fechar o notebook seis horas da tarde, não vou fazer mais nada, mas também você não pode, se você está trabalhando até dez horas da noite todo dia e seu horário é seis da tarde, está errado. Então, é essa capacidade também de comunicação, de verbalizar, mas, assim, posso te falar, nesses últimos seis meses, os dois, três primeiros meses, eu trabalhei muitas horas a mais, mas tem a curva de aprendizado. Então, agora, com seis meses, eu estou trabalhando um pouco a mais, eu não estou trabalhando tão a mais quanto eu estava seis meses atrás, eu já consegui voltar para um equilíbrio, que é o esperado, né, tudo já tem que ficar mais fácil, a gente já se adaptou. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim, porque todo mundo tem, alguns têm aula agora à noite, alguém mais quer mandar uma pergunta aqui, pelo chat aqui, ou então abrir o microfone, fazer uma pergunta direto para a professora Raquel. A gente está com alguns professores aqui, se algum dos professores também quiser aqui, abrir para alguma observação, contar alguma história aí. Chegou uma pergunta aqui agora. Ah, o Fábio também está perguntando se uma idade mais avançada, se a pessoa ser mais velha, pode impactar na contratação. como é que isso está sendo visto hoje, né? Cada vez está impactando menos, Fábio, impacta, impacta, não vou te falar que não impacta, mas tem tudo a ver, assim, hoje não é mais só a idade, é uma questão, é um pacote, né? Então, assim, o que você entrega, qual é a sua capacidade de resistência à mudança? Então, meu pai tem 76 anos, ele faz compra online, ele está atendendo por Skype, por, sei lá, por WhatsApp, por Google Meet, então, é a capacidade de se manter atualizado. Eu falo que se a pessoa se pegar, né? Dizendo assim, ah, no meu tempo, não, o seu tempo é agora, né? Enquanto a gente estiver vivo, esse tempo é nosso. Então, é a capacidade de se manter atualizado, vai fazer muita diferença. Agora, tem que se manter atualizado mesmo, né? Pois é, e essa, esse pedido de atualização, ele é constante, né, professor? É de, não só da técnica, da tecnologia, mas dessas habilidades que a gente desenvolve a vida toda, né? Bom, professor, eu acho que para a gente encerrar aqui agora, eu queria, assim, agradecer demais, acho que foi, não, foi muita dica valiosa, aquela parte da réguazinha para a gente se dar a nota aqui, eu estava só anotando aqui, aqui alguns aqui, eu não tenho que dar uma melhoradazinha aqui. Então, eu acho que vai dar um, vai dar uma reflexão bacana para os nossos alunos aí, em nome do IC, aí, agradecer sempre a parceria aí em todos os nossos projetos, né? Acho que, o Fábio está agradecendo aqui no chat, aqui também pela resposta, tá? Então, muito obrigado, professora, pode, acho que a gente pode, a senhora pode fechar aí com alguma, alguma mensagem especial aos nossos alunos aí. Eu que agradeço o convite mais uma vez, viu, Marcos? E estou à disposição de vocês, quando precisarem, eu desejo, gente, é isso, coragem, né? Para encarar os desafios, que são muitos, mas é, é que bom, né? Assim, que tem tanta mudança, mudança é positiva. E sucesso para vocês, boa sorte para todos que estão aí, vai dar tudo certo, focando, dá tudo certo. É isso aí, gente, muito obrigado a todos também pela participação, mandar um abraço grande para os nossos colegas professores que estão aqui, né? E que estão nessa linha de frente aí com a gente aí. O mercado, ele está em transformação, mas espero que vocês estejam sempre à frente, não só na parte técnica, mas também entregando habilidades e competências humanas, que eu acho que não só o mercado, mas o mundo está precisando, tá? Um beijo grande para todo mundo. Professor Raquel, de novo, muito obrigado. Obrigada. Um abraço, gente. Tudo de bom sucesso. Tchau. 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 Tchau.